Música Saudações amigas, um olá para todos Vamos às cantigas das festas e botos Das festas e botos e das rumarias Há gente aqui a passear e a treinhar aqui na Terra Santa Na Ilha de Jesus, terceira Ilha dos Açores Neste dia 17 de Outubro está uma manhã boa Uma manhã de sol, temperatura boa E vamos fazer um treino Até mais uma vez ali para o Pico da Bagacina E depois regressamos à base Para mais um dia da ação Isto está consolando, isto está consolando As festas de verão já acabaram E se agora é para comer umas ceplinhas Umas açordas, fazerem uns trabalhinhos atrasados Que é preciso A gente tem que meter a mão à obra Ora amigos, que nesta bela manhã Nesta bela manhã de 17 de Outubro E cá estamos aqui nos São João Aqui na Algualve, a ver ali ao fundo da Algualve E o caminho que a malta antigamente ia polir acima para o golfe descalços Apanharam as bolinhas para ganharam as bolinhas Ai, tempos, tempos Quantos estão na América e no Canadá Que se lembram bem disso e viveram esta vida Ora bem, e temos aqui nesta bela manhã Temos aqui a tasca de Walter A tasca de Walter que se iniciou aqui nesta parte Mas agora para as festas Principalmente para as festas maiores O Walter ausentou-se de vez em quando Ausentava-se daqui, que a vida é assim mesmo Mas agora está cá, não é Walter? Agora acabou-se as festas, as touradas E então voltamos ao nosso lugarinho de costume Portanto agora o pessoal que queira Pode virem aqui apetiscar qualquer coisa Sempre à tua tasca Aqui nos São Joanes Isso aqui é um local de passagem Vila Nova, Algo Alva Vem de São Braz, vem de Angra Quer dizer, é um local aqui de cruzamento de pessoas Passa aqui bastantes pessoas Passa aqui bastantes pessoas O que é que tu tens aqui como em mente? A gente temos o nosso menu normal Que é as hamburgas Uma santa de Walter Que também tem tido uma saída Deve uma saída muito boa A nossa profaninha que é especial É um molhozinho especial À casa, muito bom E pronto E agora a partir do dia 1 de outubro Vamos voltar até às nossas sopas Que a gente tem sempre uma sopa todos os dias Uma espinha quintinha aí também De verão não apetece tanto de sopa Sim, sim, mas agora já começar a refacer A gente vai voltar com as nossas sopas Ainda temos a ver qual é as sopas Que a gente todos os dias vai fazer Às segundas uma sopa À terça, todos os dias uma sopa de frente Todos os dias uma sopa de frente Um sabor de frente E o verão para ti foi bom? Foi bom, foi bom? Foi bom, foi o nosso primeiro ano Não é? Que temos catástica aberta Para novas experiências E testar as festas grandes Isso assim Também experimentámos Fomos à ilha da Graciosa E que tal? Que foi bem? Foi bom E que fui à Graciosa também Bati recorde lá Que malta porreira É, que malta boa Quanto tempo estiveste na Graciosa? Eu estive nas festas de Santa Cruz Estive de quinta à segunda Depois também não consegui barco mais tarde Mas também apanhava as festas da Agualdo E depois fui lá só E o pessoal da Graciosa também gosta de beber umas cervejolas E umas pofianas E umas pofianas e umas hambúrgueres também Eu vi que aqui era um pessoal que gosta também de Ah, mas isso é É, que eu vejo com mais gente Isso aos vizinhos da terceira Tem aquele vicezinho Tem aquele vicezinho Eu gosto de comer e beber com mais gente E estiveste nas São Joaninas também? Estive nas São Joaninhas Também correu bem? Foi bom, foi bom Um gajo que trabalha e trabalha seriamente As coisas correm bem, não é? Um gajo que trabalha e apresenta as coisas às pessoas O pessoal precisa também? Também precisa, como eu E as festas da Agualdo, que tal? Foi bom? Foi bom A gente nas festas da Agualdo A gente também com uma taxa veida graciosa E veio muito em cima dos duas A gente optou só para ir um dia ao mate Também foi uma maneira de a gente descansar da graciosa E é as minhas festas E também gosto de estar Participar nas festas Também saíste lá no Boa do Leite Também saímos do Boa do Leite Tu gostas disso? Também gosto disso E que me diz a Emílio A vida não é só trabalhar, não é? É, a vida não é só trabalhar E quem só trabalha é que não sabe fazer outra coisa O gajo também tem que se divertir Vai trabalhando e ao mesmo tempo E temos que fazer também para a cultura E participar nas festas É para fazer para a cultura da nossa ilha Exatamente E agora, Walter Os próximos eventos, carnaval Tu gostas de sair também do carnaval? O carnaval também É das minhas festas favoritas Fantástico que vai ficar arrumada nesses dias para ser E vocês têm um grupo de carnaval, não é? Um baile? Um baile dos rapazes da Guava Mais um eventozinho Aí, carnaval Divertir, divertir a malta Porque a malta precisa de muita ação E é assim, pá E os teus amigos aí para fora Vais mandar um abraço para eles Tens pessoal aí na América e no Canadá Conhecem bem o Walter Gostem do Walter O Walter é aquele jovem parroeiro Que a malta gosta dele, não é Walter? Acho que sim E tens amigos aí para fora Bastantes amigos aí para fora Na América, Canadá E tens família também Também tenho família Também tinha o Canadá E os meus primos na América Tem um bocado de pessoal aí para fora Um abraço para eles todos E já sabem que a gente está aqui sempre para receber vocês E vêm aqui amanhã à tasca de volta Exatamente E agora pão por dois Vais ter algumas castanhas aí se calhar também De repente, nunca se sabe Nunca se sabe Umas castanhinhas, um algo a pé E a coisa Ah, mas tudo é negócio Tudo é negócio Vamos a ver É assim amigos Aqui então de São João Aqui de Algo Alva Nosso amigo Walter está aqui a preparar Já a tasca para mais um dia E diz que tem coisas boas Tem petisque mariscos E vai ter sopa Supinha Uma supinha Agora para o inverno Todos os dias Uma sopa nova Quando o pessoal quiser Acarcer as tripas Passo por aqui E mando um abraço para todos Ok Walter Um grande abraço e sucesso Obrigado Tchau De falar com esta malta E quando é possível Também dar uma Uma ajudazinha Lembrar ao pessoal Que tem gente aqui A fazer o seu negociozinho E que a malta boa Malta da nossa terra Trabalhem honestamente Precisam ganhar a sua vida Apareçam quando passarem por aqui Vindos ali da reta Ou da parte de Algo Alva Ou da Vilha Nova Ou de São Brajo Ah pá E se a ilha toda passa Uma vez por um lado Outra vez para o outro E então entrem aqui Na tasca de Walter A apetiscarem qualquer coisa Ok E temos aqui no Pico Rocha E agora vou por aí acima Vendo as nossas vaquinhas Aqui a A pastarem Ah mas isso é uma alegria Se consola Olha a malta da Algo Alva Está aqui a A jogar O pessoal da Algo Alva O João Valadão E outros estão ali E sei que aí fora No Canadá e na América Tem muitos O pessoal da Algo Alva E Vilha Nova Consolavam-se agora A estar aqui Consolavam-se Num belo dia Que está aqui Para jogarem E também vi agora O Roger do Subway A passar na carrinha Por aí abaixo E parece-me que ele também Esteve aqui a jogar golfe Olha estou aqui Nessa parte aqui Que vem da Via Rápida Venho ali da Algo Alva A Vilha Nova Passa aqui no Golf E vira aqui para cima Para o Moato Ainda me lembro A gente estamos em 2024 Ainda me lembro aqui Em 2020 Há 4 anos atrás Quando começou a Este problema A nível mundial De saúde Aquele problema Como vocês sabem Uma vez Nunca mais me esqueço Vinha eu E mais um amigo meu De bicicleta Por aí acima Dois polícias O medo O medo O medo O que é que faz Às pessoas Eles diziam que aqui Era uma Era uma barreira Eles diziam Eles disseram Ah pá Isso aqui devido Devido os dois conselhos Angra e Praia Então Naquela altura Fins de semana Vejam lá A mentalidade E a gente Hoje passado o tempo A gente vê As grandes As neidas As grandes As neidas Que se faziam Naquela altura Ah Portanto A gente ao fim de semana Não podia passar aqui Ah Não sequer se podia andar De bicicleta Nesses matos Mas já na segunda-feira Já se podia passar Eipa Oh Isso é para a gente ver Como é que As ordens As ordens Sem nexo E as autoridades Ah Portanto Mandadas Porque até os próprios Polícias dizeram Ah mal A gente sabe Que isso não tem lógica Mas a gente Temos a cumprir ordens Lá voltamos Para trás Quer dizer Fins de semana Sábado e domingo Tu não podias vir Passar aqui Na segunda Terça Quarta Quintas e sextas Já podias passar Isso tem alguma lógica Mas é para a gente ver Para a gente ver A desorientação humana Quando existe leis Mesmo leis Sem Sem lógica Isso ainda no continente Português Tinha alguma lógica Para grandes distâncias Para não transmitirem A doença Agora aqui numa ilha Que a gente todos Anda de um lado para o outro Corre a ilha toda Todos os dias Era só ao fim de semana Enfim Enfim Já passou O nosso mato Alindo O nosso mato Alindo Essa frescura Esta maravilha Olha Foi aqui Há muito ano Há muito ano Que apareceu Aqui um ovni Um dia Vou contar Essa história A vocês Apareceu aqui Um ovni Olá Oi mil E foi mesmo aqui Já há quatro anos Naquele tempo Que havia essa doença No mundo Há quatro anos atrás Que a gente Oh dançaste aqui Mas eu A vida não é só trabalhar Foi aqui mesmo Olha a máquina Estava aqui E tu aqui A gente aqui Assim Foi mesmo aqui A vida deve ser apreciada A vida não deve ser abusada A vida é uma oferta do Senhor E deve ser vivida em paz e amor Ora bem E cá estou eu aqui Neste parque do Algar do Carvão Após gasto aqui Um parque aqui Grande Bem arranjado Isso tem sido muito concluído Isso tem sido muito concluído Olha só aqui Para os buzzes Um Dois Três Quatro Cinco Algar para cinco Cinco caminhonetes Tem aqui Também para pessoal De cadeira de rodas Para deficientes Isso está aqui bem arranjado Mas agora está fechado Eles agora estão fechados Por tempo indeterminado Por tempo indeterminado Nessa excepa obras Que é Isso tem tido muito sucesso Tem sido um local Muito Muito visitado Por turistas Todo mundo Que sabe com amizade Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Pensado Que sabe com amizade Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Vem Vem Que sabe o che illuminante Trownie Vem Qu cargo Vamos know Que sabe o cheue O que vem Fede É Roque É E